E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um round aqui no Fórmula Drift O último round aqui do ano 2021 Estamos aqui na pista de Fuji Speedway Vocês vão ver aí os takes que o nosso parceiro Gustavo mais uma vez está fazendo aqui a parceria com a gente Podendo cobrir o evento A gente vai estar aqui hoje representando o Brasil mais uma vez, o último round Então conto com vocês, continua aí dando aquela força A gente vai fazer de tudo nesse round Pra ano que vem a gente vai continuar representando o Brasil ainda Então é muito importante o apoio de vocês também E agradecer a todo mundo de coração E vamos que vamos que hoje é bota Hoje tem treino, hoje tem classificação E a gente tem que representar firme e forte Então galera, não esquece de compartilhar, deixar um like Seguir as redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição Dá uma força pra gente lá que é muito importante Então a gente vai estar sempre representando pra vocês Vocês representam pra gente e vamos que vamos E aí 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 Eu não acho que a reta Que tão diferente assim não De okayama E aí 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 Eu acho que tem que fazer o que você falou de qualquer jeito 49 E 41 E 41 Qual que você quer primeiro 49 E aí E aí E aí E aí E aí E aí No verde você já tem que tá tipo Não no finalzinho Verde No finalzinho No finalzinho do verde ali ó Eu acho que você já tem que tá tipo É o que você vai conseguir ter visão Você vai vindo Lá Você vai ter a visão do verde Então Você vai colar o carro aqui Realmente Entre a casa 1 e o 3 Você vai dar A distracionada ali No 3 já tem que tá fritando Aí você vai subir É subida Só que daí então Tem que subir Como você vai ter a visão do verde É só você olhar isso Pra você não passar desse verde E seguir A linha lá fora Porque se você seguir a linha lá fora Do verde Você sabe que você vai alcançar o alto É E aqui é fibra Vai pegar a fibra Vai quebrar a fibra Olha o que chato Essa é edição É Entra Vai E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?